No livro também a Rosa Roubada, Silêncio, chamo o seu nome em silêncio e não tiro do pensamento os nossos lindos momentos, muitas vezes choro calado, vou não poder estar a seu lado, vejo a vida nos teus olhos e paz no teu sorriso, o sonho já não é ilusão, os fatos me levam aos seus braços, sinto o carinho dos seus abraços, tudo chama esse sentimento, marcando os bons momentos, mostrando as mensagens de um amor, de uma verdade, a distância é ali de fronte, desce ruas, sobe montes ao encontro do teu ser, veja o sol nasceu de novo, dessa vez em meu viver.